E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gerafael Gameplayer, trazendo pra vocês aí o World War Z, né galera? Quer Mundial Z, mais uma vez aí, tentando, vamos ver se a gente consegue concluir mais uma missão aí. Vocês viram aí que eu fiz uma intro improvisada aqui, galera, que eu tinha no meu telefone, e aí eu coloquei no telefone pra tocar diretamente no tablet, que eu não tenho como fazer. Eu tentei de tudo quanto é jeito hoje, botar no telefone pra eu ver como eu não tenho vídeo no telefone, o vídeo fica no meu tablet, né? Mas eu tentei fazer uma mistura aí, acho, acredito que ficou mais ou menos aí. Com a intro que a minha irmã vai fazer pra mim, já emendando a música, acho que vai ficar tudo legal mais na frente, vai ficar bem bacana aí, galera. Bom, se vocês estão curtindo o jogo aí, galera, peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho aí, beleza galera? Pra poder ficar por dentro de todas as novidades, atualizações e notificações que vocês receberão aí de boas, beleza? Pra ficar aí, pra não perder nada dos jogos que eu venho trazendo e jogos que eu irei trazer pro canal. Beleza, galera? Então, bora pro jogo com o Rafael Gameplay. O Gameplay é mais falante do YouTube, galera. Bom, pelo menos foi o que falaram comigo hoje. Bom, algumas pessoas gostam, outras já não gostam tanto, mas eu particularmente, galera, não tenho como mudar esse jeito meu não, porque eu sou acidente de criança, beleza? Então, bora jogar aí, galera. Um amigo meu brincou comigo hoje e falou assim, você tinha que começar seus vídeos aí, eu sou o Rafael Gameplay, o Gameplay mais falante do YouTube, galera, com vocês aqui. Bom, não foi uma crítica, galera, mas foi uma observação, né? Eu não sei, galera, deixa os seus comentários acharem que eu falo demais aí nos meus vídeos. Beleza! A gente dá um jeito aí de diminuir um pouco aí, porque eu acho importante a gente ir explicando aí o curso aos poucos, né, galera? Nos jogos, né? Assim, passar um pouco do que a gente tá sentindo, né? No momento que eu tô aqui, por exemplo, iniciando essa Gameplay agora pra vocês, e aí a gente... Eu tenho que passar um pouco pra vocês o que eu tô vivendo no momento que eu tô jogando, como se vocês estivessem jogando. Muita gente não gosta, né? Eu respeito demais, né? Bom, aqui a gente concluiu, né? Nova York, né? Tá concluída ali. Ah, apareceu concluída ali, ali, ó. São três, não sei se são três partes. Bom, galera, aí eu não sei, não. Eu vou pular pra Jerusalém. É, eu vou passar pra Jerusalém. É, é isso mesmo, ó. Um pouco lindo aqui, ó. E vou pular pra Jerusalém. Eu vou seguir aí direitinho. Bom, eu acho que são três partes do jogo que você tem que passar. Eu vou ver aqui agora, Jerusalém, qualquer coisa. Eu volto lá, galera. Tem problema em Nova York lá. Né? Ó, sete cabeças, passeio, é isso mesmo, ó. Na verdade, Nova York... Eu passei só uma parte. Concluí uma parte só. Nova York. Agora tem visão do túnel. E a qualquer custo. Então, a gente tem que fazer aqui, né? Porque aqui já concluído. Ainda falta essa aqui. Então, a gente não terminou. Então, vamos lá. Né, galera? A gente, eu vou começar aí. Bom, voltando esse assunto aí, né? Que esse amigo meu comentou comigo aí. Hoje, no WhatsApp, ele foi e falou. Parece que tem que começar seus jogos. Já falando. Já é o gameplay, o gameplay mais falante do YouTube e tal. Bom, achei até engraçado assim e tal, né? Bom, conversando comigo, conversando com ele um pouco, ele falou comigo. Eu acho legal ver os seus vídeos. Acho legal você estar passando isso aí pra galera. Mas tem muita gente que não curte, né? Por isso, galera. Seria importante vocês deixarem nos comentários aí. Se vocês querem que eu... Que eu... Continue as minhas gameplay aí falando durante os jogos e tal. Ou se vocês querem só assistir a gameplay, entendeu? E silêncio, tranquilo, galera. Tem problema não. Eu passo uma... Uma atadura aqui. Uma cola super bom de cola tudo aí, galera. Na boca aqui. E... E aí eu fico mais quento aí. Bom, galera. Aparentemente, parecer esse jogo vai ser um pouco grande aí, mas... Eu não vou pular, né? Só porque eu concluí uma parte do Nova York e vou concluí todas as partes, né, galera? Pra gente ir... Encontro o maquinista. Bom, ele tava aqui agora. Até porque também tem zumbi pra caramba pra gente ir. Matar aí. Então, quer dizer, a gente tem que sair de Nova York e passar parte por parte. Então, não vai ser tão... Eu acho que eu tinha colocado... Se eu não me engano... Galera, eu tinha colocado aí... É... Pô, eu encontrei o sistema na ponta pra lá. Acho que ele demorar demais, né, galera? Pra gente ir. Ativar os dois interruptor aqui... O outro tá ali, né? Provavelmente aqui, ó. Aí deve vir aquela onda de zumbi. Tem gente que precisa ser curado. Vambora aí, galera. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eu vou tentar passar pro lugar, mas... Eu tenho que chegar lá. Vai, mano, que tinha matado o bicho, né? E, caramba, o outro interruptor tá lá, mano. Vai, o que aconteceu? Só um trem de interruptor. Ah, agora vai virar o... O sonda. Nossa! Esse desgramado aí, ó. Trintando aí. Ele tá lá embaixo. Ele tá lá embaixo. Ele tá lá embaixo. Ele tá lá embaixo. Eu dei desgramado aí. Fica todo mundo junto assim, fica mais fácil a gente matar esses montes de zumbi aí, mas enquanto não matar o zumbi, estou meio perdido aqui galera, o tempo todo está ali, eu já vim aqui já, não, vim, tenho certeza que eu vim aqui. Ele estava ali, porque eu me percebi, acho que eu estou aqui dentro. Ele está ali, eu vou pedir para você abrir a porta da porta. Ele deve estar chegando, mas eu não sei. Ele deve estar ali. Eu não vou nem usar aquela serra ali não, porque eu não sei. Ele deve estar ali. . 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 A gente mandou bem aqui, porque o Mateu, o tal do gritador lá, mas tem um li ali, ó. Vamos olhar por aqui e ver se tem o uso aqui. A gente mandou o gritador lá, mas tem o gritador lá, mas tem o gritador lá. A gente mandou o gritador lá, mas tem o gritador lá, mas tem o gritador lá, mas tem o gritador lá. A gente mandou o gritador lá, mas tem o gritador lá, mas tem o gritador lá, mas tem o gritador lá. A gente mandou o gritador lá, mas tem o gritador lá, mas tem o gritador lá, mas tem o gritador lá. A gente mandou o gritador lá, mas tem o gritador lá, mas tem o gritador lá. A gente mandou o gritador lá, mas tem o gritador lá, mas tem o gritador lá, mas tem o gritador lá. A gente mandou o gritador lá, mas tem o gritador lá, mas tem o gritador lá. Tô sem arma, galera. A gente mandou o gritador lá, mas tem o gritador lá, mas tem o gritador lá. A gente mandou o gritador lá, mas tem o gritador lá, mas tem o gritador lá, mas tem o gritador lá. A gente mandou o gritador lá, mas tem o gritador lá. o gritador lá. Olha, tem que comprar uma arma aqui. Eu não sei se essa arma... Qual é a Ressa é o José de Assal peace para você conhecer a arma? Né galera, quero Muzil de cara pesado Esse aqui eu já tenho Vambora Muzil de cara Peraí, peraí galera, peraí Vai ter as caras não Ao menos aqui ninguém vem de costas Mata ele Muda demais pra matar ele Mata ele e inserca aqui Demora pra matar Música 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 Calma ai meu filho, vamos ver se a gente mata eles aqui ó, a perda em primeiro Música A milha é ótima Mas Música 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 Então pra lá, pra cá. Foi formal a gente assistir aí. Pô, é demora, cara. Você deveria só passar por cima e pegar. Ah, que droga. A gente vai arrumar isso tudo aqui. Enquanto a gente não morrer, eu vou sossegar. Ah, caramba. Ah, caramba. Ah, caramba. Opa. É, na praia, se ver é muito, né? Se ver é muito. Ative o sistema de ventilação. Se eu me casar aqui não, isso vai ganhar errado. Aos, que tá doing? Porcaria! Ficar num lugar onde a gente não fica tão... Onde a gente não pode ir por trás. Ó, tô tentando usar essa estratégia pra ver se tá certo, né? Porque a gente ficar de costas pra parede, mesmo que eles venham... Daí, não importa porque... Ó a carinha da chave do terminal. E vai dar pra poder fazer isso aqui não. Gastei muita bala aqui. Gastei muita bala aqui. Eu sei que eu tenho que ir pra lá, mas lá embaixo... Como é que eu vou lá embaixo pra ter negócio todo envenenado lá? Ah, rapaz, sempre tem que ficar de olho nele aí. Eu só vou correndo, né? Primeiro vamos ver se a gente elimina todo mundo aqui. E aí eu vou ter que ir correndo pra vasculhar. Só que acho que não dá tempo não. Deixa eu ter outro lugar pra gente apertar aqui pra diminuir ali o gás, né? Então... Vou tentar passar por um lugar de pele, mas se é só daqui já, ó... Ali embaixo ele já dá pra... Pra ver o que é que ele é lindo, aquele... Acho que tem numa... Vou tentar ir correndo lá, galera. Vê se dá. Bom, vou sair fora aqui agora. Vou subir pra poder... Aí, ó... Agora, esperar um pouco. Ver aonde o outro cara tá. E correndo lá, né, até o pátio ali, ó... Bom, vou ter que ir correndo ali... E direto nele lá. Então, vamos lá. Algumas sensors... Pegam, viu? Tá, uma olá! No vagabundo! Pétainha! Um... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Da, mas está ali de cima. Cadê ele? Cadê ele? Devixe! Você deve entrar dentro do caminho? Você deve ser capaz de ficar enquanto? O que eu não quero? Pabalho de 5.7 metros? Deve me alguém ter dinheiro. Não espera desse dinheiro, Stevie. Vamos lá. 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 Minha amiga tô péssima cara. Minha amiga realmente é muito boa. Tem uns que são bem mais fortes que os outros, eu não sei se é porque a Tati está chegando Vou ter que ir lá, a gente tem que passar lá do outro lado a galera E não passa ali Caramba que é queimou de zumbi doido no chão ali, sobe, sobe, chove zumbi cara É Caramba, toda vez esse cara me pega, toda vez eu esqueço Só estou preocupado de fazer a missão Não entendi não Sobe o maquinice e vai para o trem Beleza Já Tchau 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 O que eu estou falando é invadindo o preso do outro lado? Será? Tá bom porque você tem munição, Zó. Vamos lá. Vamos lá. Escrevadinho não tem por onde. O que eu tô vendo? Ah, meu Deus do céu. Ah, não dá não, ué. Ah, meu Deus do céu. 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 Ah, tem jeito não, cara. Ah, meu Deus do céu. 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 Aí, você tá até meio perdido aqui aí, eu tô meio perdido aqui, porque fica muito em cima de você, aqui fica muito em cima, então galera, eu vou fazer essa gameplay diferente, entendeu? Bom, como que eu já sei que é isso que eu tenho que fazer, então eu vou trazer só um pouquinho aqui galera, mas essa vai fazer a diferença da gameplay, independente se eu morrer no final ou não, eu vou tentar chegar ao menos até o final dos jogos, entendeu? Eu vou fazer isso aí, eu vou fazer isso aí, vamos fazer isso aí, eu vou fazer isso aí, vamos fazer isso aí, vamos fazer isso aí, ó, não é só filha, mãe! O que é isso? Então galera, quando você sabe o que você tem que fazer, então essa Gameplay eu vou fazer diferente pra vocês aí, beleza? Eu vou fazer o seguinte, porque eu tô concentrado aqui, mas eu já sei o que eu tenho que fazer, então fica mais simples, né? Quando a gente entende o povo, aqui não tem esse negócio de atrair zumbis, essa coisa não galera, você tem que fazer tudo o mais rápido possível, pelo que eu percebi, independente, você vai ter como matar todos os zumbis, então, se de uma hora você tem que enfrentar eles. Bom, eu vou logo fazer isso aqui galera, porque é lá que eu tenho que ir, então... Eu acho que aqui não tem muito esse apoio de segredo não, então... Não tem muitos segredos aqui não, a gente tem que ir mesmo, sem jeito, entendeu? Tentar perder o mínimo de sangue possível aqui, né? Pra poder chegar lá no... Eu achei que ir ali embaixo ali, ó... Acredito, acho que eu passei pelo lugar errado, mas... Eu sei o que eu tenho que fazer galera, então... Tem que ir aqui... Pegar o... Aí a gente enfrenta aquela galera de zumbi que vem, né? Aí o... Não adianta, né? Não adianta, né? A gente vai ter que ficar o seguinte... Eles vão vir de tudo que é lado, então... Ah, isso é muito zumbi galera! Até a gente ficar no lugar, na posição mais alta... Devilegiada, né? Pra ver se a gente consegue... Daqui, ó... Até a gente que vai vir ali... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então eu vou fazer Você vai fazer ela E aí 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 . . . . . . . . . Bom galera então eu vou parando por aqui porque senão todos os vídeos que eu fizer vai dar muito vai ficar muito longo já está dando quase uma hora então galera eu vou fazer o seguinte como essa eu não consegui passar de primeira mas eu já sei o que eu tenho que fazer beleza? não tem problema não isso aqui eu vou sair aqui eu já sei o que eu tenho que fazer até onde eu tenho que chegar o que eu tenho que fazer então se eu não passar de primeira eu mesmo assim eu vou trazer para o canal beleza? se eu passar de primeira eu passo e depois eu jogando offline no caso aqui jogando de bobeira aqui eu passo a fase e trago a próxima porque se eu ficar voltando, voltando, voltando não sei se vocês entendem o que eu estou falando porque às vezes não vai dar para eu passar de primeira todas as fases e é isso aí que é complicado entendeu? vai dar para eu trazer de primeira para você não ser que como eu falei cortar o jogo e aí mostrar até a fase eu não sei nem se eu vou se isso seria legal ou não mas de qualquer forma galera eu vou ver como é que eu vou fazer vou pensar nisso daí como é que eu vou trazer o jogo para vocês porque não tem como eu passar também e depois passar em tal fase então a galera tem que ver jogando tem que ver a gameplay então eu vou encerrando por aqui galera então bom quem for jogar já sabe exatamente quando entrar no túnel aí tem exatamente o que fazer eu não consegui passar de primeira mas se eu ficar tentando aqui jogando mais uma, duas, três horas eu passo uma hora e eu vou passar entendeu? então é isso que eu estou falando então eu vou trazer de todas as missões a primeira parte até o final tentar chegar ao final da primeira parte para ver o que eu tenho que fazer aonde eu tenho que ir independente se eu passar ou não se eu conseguir concluir a missão ou não para poder sair da para poder concluir no caso a fase beleza galera? espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos depois eu explico melhorzinho que agora eu estou meio com sono e tal, não sei o que mas depois eu explico melhorzinho como que eu vou trazer essa gameplay para vocês aí beleza? então ó desde já agradeço um abraço aí se vocês gostarem aí do vídeo deixe seu like se for inscrito se não for se inscreve no canal ative o sininho para me acompanhar aí nesse jogo aí que parece ser bem legal né galera vai ser bem interessante aí e é claro que eu vou chegar no final dele com certeza vocês podem ter certeza que eu vou chegar no final dele assim como eu cheguei de todos os outros jogos que eu comecei e tem muitos ainda que eu tenho uns jogos aí que eu estou trazendo aí depois de Metro Exodus que demorou para caramba esse aí também acredito que vai demorar para caramba é um jogo que a gente vai jogando aí aos poucos né como foi Metro Exodus beleza galera então desde já agradeço a todos aí a todos aí pela atenção né agradeço todos os inscritos aí as pessoas que vêm se inscrevendo e a galera que deixe o comentário e está deixando o like meu muito obrigado um abraço até o próximo vídeo e eu fui Rafael Gameplay o Gameplay que fala o que? que mais fala mais fala no Youtube é que mais fala no Youtube bom galera tipo gringo falante um abraço a todos agora eu fui até o próximo vídeo galera fui